As vezes me sinto cansado, Senhor, nessa luta As vezes me sinto abafado, Senhor, que angústia Não sei lutar com as armas do mundo, Senhor, me ajuda, me ajuda Te peço calado, pois sei que o Senhor me escuta Vem Jesus, meu amigo, restaurar esse altar Meu coração foi feito pra te adorar, te adorar Vem Jesus, meu amigo, restaurar esse altar Meu coração foi feito pra te adorar As vezes, Senhor, pensei em desistir Olhei pro alto e olhei pra mim Lembrei do Senhor e a sombra da cruz Me fez ficar aqui Ficar aqui Ficar comigo, Senhor Porque jamais Jamais vou desistir Vem Jesus, meu amigo Redorar esse altar Meu coração foi feito pra te adorar, te adorar Vem Jesus, meu amigo Redorar esse altar Meu coração foi feito pra te adorar Te adorar Te adorar Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Amém Amém